Olá pessoal, hoje é 27 de março de 2017, nós estamos aqui na Praça do Centenário, atrás de mim aqui tem um obelisco que foi feito em comemoração ao Centenário de Vila Prudente, 1890 a 1990. E o obelisco, pelo que a gente pode perceber, está pichado lá em cima, dá para puxar? Mostra lá, está pichado. Eu quero orientar e quero dizer o seguinte, que aos puxadores, que pichar monumento público é multa de 10 mil reais com possibilidade de 20 mil reais na residência. E se for pego pichando, você vai ter que assinar um termo de compromisso, se não quiser pagar a multa, de reparar o bem no estado em que estava antes de você fazer a pichação, com todo o custo, por sua conta. Portanto, aqui na Vila Prudente, pichação zero. Nós vamos limpar aqui o obelisco. Mostra o outro lado aqui também. Mostra aqui a parte de cima, dá para ver lá também, não? Aproximou? Pegou? Pegou? Pegou. Então, está dado o recado, pichação zero. Se você... Nós estamos bastante atentos a tudo que acontece aqui na Vila Prudente. E, como eu digo, aqui o trabalho não para, acelera. Então, o motivo aí... ... Obrigado.